Olá, amigos do canal Cozinha para Iniciantes! No vídeo de hoje, nós vamos aprender essa delícia, pessoal, de pão recheado, um pãozinho napolitano, em todo o passo a passo para você fazer para toda a sua família ou fazer também para o Faça e Venda. Olha que delícia, pessoal! Essa massa fofinha, esse pão super recheado, lindo aí, você vai aprender a fazer, tá bom? Então, vale a pena você ficar ligadinho nesse vídeo, eu vou mostrar essa parte aqui do meio, como ficou por dentro, só para você se deliciar aí e querer fazer essa receita, tá? Faça aí, pessoal, e volte para comentar se deu certo ou se não deu, que é muito importante, tá bom? Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vamos lá? Vamos aprender? Bom, pessoal, para fazer a massa do nosso pão recheado, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, estou colocando aqui, ó, 3 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, já vou misturar aqui, ó, 20 gramas de fermento biológico seco, se você for usar o fresco, pode ser umas 30 gramas, Acabou de misturar os secos, já vou vir aqui, ó, 2 colheres de sopa bem cheia de margarina, 2 ovos inteiros, eu vou estourar a gema aqui, e o leite a gente vai colocar aos poucos, tá? Eu tenho aqui, ó, 300 ml, vou colocando aos poucos aqui, vou falar para vocês o quanto que eu usei na massa, tá? Coloca a metade. Só misturar aqui, pessoal, até ela dar liga, até não ter mais farinha seca, aí já vou passar para o processo de sovar essa massa. Deixar ela bem sovadinha. Vai misturando, se você perceber que está precisando de mais líquido, você vai e coloca mais um pouquinho de leite. Isso é um processo aí que não vai ter, não vai ter erro, você não vai terminar o processo e vai chegar com a sua massa pesada, entendeu? Assim não, você vai acertando a massa. Se precisar de um pouquinho mais de leite, você vai pegar, ou se não precisar de todo o leite, você não colocou já todo na receita, aí você consegue trabalhar. Ó, pessoal, eu usei aproximadamente 200 ml de leite aqui, tá? E já está bom a minha massa. Eu vou botar lá na descrição 200 ml de leite, temperatura ambiente. Ó, Belezinha. Ó, agora eu jogo ela aqui na bancada, perceba, com a massa mal misturada, ela está um pouquinho mole, tá, pessoal? Para o final, eu posso chegar um pouquinho de margarina, de farinha de trigo, para acertar ela, ou um pouquinho de margarina, para soltar ela, e trabalhar com ela molinha assim mesmo, tá bom? Agora eu vou sovar aqui, assim que ela estiver no ponto, eu já volto para mostrar para vocês. Pessoal, após sovar a minha massa, assim que ela chegou no ponto, eu acrescentei aqui 50 gramas, tá, para soltar ela, ó, ela está bem molinha ainda, e agora eu vou colocar ela aqui no bolo de novo, coloquei um pouquinho de farinha de trigo, vou deixar ela descansando aqui, por aproximadamente uns 20 minutinhos, só para desenvolver o glúten, vai dar uma soltada na massa, que aí facilita na hora de rechear. E aí, pessoal, eu já vou voltar com vocês aí, na hora de rechear essa delícia. Vamos lá? O pão do nosso pão já descansou, é o nosso pão estilo napolitano, tá, pessoal? Pão recheado, estilo napolitano, percebe que ela deu uma leve fermentada, se você quiser fazer dois pães de menor, você pode fazer, fica à vontade, aqui eu vou fazer o pão super pão, por quê? Não pode abrir, pessoal, massa muito fina, senão depois ela acaba rasgando, tá? Ó, o nosso pãozinho, fez, tudo lembra? Eu vou colocar aqui embaixo, o catupiry, espalhar nele todinho, aqui o catupiry, tá, pessoal? Isso aqui que vai deixar o pãozinho, bem molhadinho. Depois que você jogou o catupiry, você vai vir, com presunto, tá? Vou usar aproximadamente, 300 a 400 gramas de presunto, para esse pão, é um pão grande, tá, pessoal? Não é um pãozinho pequeno, recheou, vou vir com a mussarela, aproximadamente aí, uns 500 gramas, mussarela não pode faltar, né? que é o que vai dar graça nesse pão, que é o que vai dar graça nesse pão. Você vai ver aí que você vai colocar, tá? Para dar esse toque aí, napolitano, esse toque aí de pão italiano, super gostoso, colocar o manjericão. seguida, pessoal, olha só, vamos pegar a pontinha dele, aqui, ó, vamos enrolar como se fosse um rocambole, ó, muito fácil, sempre, ó, apertando aqui essas pontas que eu deixei livre, para ir fechando ele, tá? para não vazar o queijo. Vou dar uma esticada aqui, ó, não volta não. Vou amassar aqui, pessoal, nessa ponta, que é onde vai fazer o acabamento desse pão. Essa pontinha vai ficar embaixo desse pão, ó. Já vou pegar ele aqui na mão, vou colocar a minha forma aqui, ó, untada com óleo, pessoal, e já vou ajeitar aqui. Aí eu vou terminar aqui o pão, eu vou prensar ele, agora, pessoal, eu vou finalizar esse pão para assar, tá? Não vamos deixar ele muito tempo fora, não, já vai assando direto, tá? Você vai pincelar com gema. Como eu falei, eu fiz esse tamanho em família, tá? Mas essa massa dá para você dividir, fazer dois menorzinhos, se você for fazer para o fácil venda, ou vai fazer esse grandão aí, e vai fazer o custo para vender ele aí, o preço para você tirar o seu louco. mas esse aqui também é uma boa opção para você fazer no fim de semana aí, para a família. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, que é um pão, além de ser muito fácil, é um pão muito saboroso. Agora, eu finalizo com os tomatinhos picadinhos e o nosso manjericão. Aqui, pessoal, tem uma dicasinha, um truquezinho, para não correr o risco dele estourar, porque tem muito queijo, muito recheio, você vai fazer esses cortes aqui nele, para o ar sair, no caso de ferver o queijo. Pronto. Vou levar o meu para assar, pessoal. De 40 a 50 minutinhos e já volto para mostrar para vocês aí o resultado desse pão napolitano aí, pessoal. Esse pão recheado que vai fazer sucesso. Vamos lá? Está aí, pessoal. Nosso pão napolitano depois de assado. Olha como é que ficou, pessoal. Que maravilha. Queijo está entornando. Tenho certeza que ele vai fazer maior sucesso aí na sua casa, desde já. Eu peço, se você gostou da ideia, já corre lá, taca o seu joinha para o canal Gozinha para iniciantes. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Qualquer dúvida, corre lá nos comentários. É só perguntar que eu vou responder para vocês. Se por acaso, você chegou hoje no canal, não é inscrito ainda, clique aqui embaixo nesse botãozinho inscreva-se e inscreva-se e clique no sininho que vai aparecer em todos para receber todas as notificações. Sempre que eu lançar um vídeo, você vai receber a notificação na sua casa. Você não vai perder nenhum conteúdo. Está bom? Então está aí esse pãozinho, pessoal. Um beijão para todos. Um grande abraço. E até mais. E aí E aí E aí